Oi, eu me chamo Ana Saibiti, eu sou designer de interiores formada pelo IBDI e eu fui convidada para gravar uma matéria sobre tendências de decoração para o ano de 2022 para o programa Ver Mais da NDTV. Então eu te convido a vir assistir comigo e acompanhar as tendências e ficar por dentro das novidades. Casa, lar, morada é mais do que um conjunto de quatro paredes. A casa é um lugar também para você se sentir bem, confortável e também aconchegante. Mas de repente isso tudo mudou por conta da pandemia e ter um lar decorado e bonito virou necessidade para você se sentir bem dentro da sua casa. Esse período pós-pandemia que a gente está vindo de um período muito em casa, as pessoas muito reclusas, a decoração mudou bastante para um estilo mais minimalista, para as pessoas terem mais praticidade e muito mais funcionalidade em casa. Então o home office, que foi o item mais falado agora na pandemia, muita gente em casa, então de trazer espaços multifuncionais com uma paleta mais neutra, muita luz natural também, para trazer o ambiente mais acolhedor, deixar os espaços mais confortáveis. Uma paleta que vem muito forte são os tons terrosos. Então se você trabalhar com tons terrosos e verde, você vai ver muita decoração nesse estilo e que traz muito conforto para dentro da casa das pessoas. Além dos tons terrosos e do minimalismo, o uso das plantas tanto naturais quanto artificiais tem ganhado força em vários lares. Nesse período de pandemia, muitas pessoas acharam no cuidado com as plantas uma forma de relaxar e de trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa. Então isso vem muito forte. As plantas, principalmente as verdes mais escuras, as folhagens, que são mais fáceis de cuidar e que muita gente incorporou à decoração de casa. Então são estilos que vêm com bastante força agora em 2022. Outra tendência é o ouro, cor do sucesso, da sabedoria, além de trazer muita sofisticação, elegância e requinte ao ambiente. O Golden Feather é o retorno muito forte do dourado. Como a gente tem a moda cíclica, como a moda de roupas também é cíclica, voltam as tendências antigas. Então o dourado, esse ano, veio com muita força. Então ele está em materiais decorativos, em vasos, em lustres, em acessórios de decoração, nos metais sanitários também, vem muito dourado. Então o dourado vem muito forte. Se for fazer uma aposta, pode botar dourado. Com esse período conturbado que vivemos, além das tendências, o lado pessoal e emotivo de cada um toca na hora de decorar o lar. A decoração tem que ter a nossa cara. Então eu gosto muito da memória afetiva, que cada pessoa carrega uma memória afetiva que vem lá da família. Então peças que foram dos avós. Muita gente tem peças, por exemplo, a máquina de costura, que foi da avó, pode virar um aparador. Então são peças com a memória afetiva que eu gosto muito de incorporar nos projetos de design. Talvez ainda haja pessoas que pensam que a decoração é um assunto supérfluo, que só serve para embelezar os ambientes, mas vai muito além disso. Ela proporciona sensações de bem-estar, aumenta a qualidade de vida e ainda permite que os espaços sejam mais aproveitados. Ótimas dicas aí para a gente mudar um pouco a decoração e tornar a nossa casa bem mais alegre. Tchau, tchau.